Muito obrigado Sr. Presidente, caro deputado Luís Gomes, eu peço desculpa se não citar corretamente a sua intervenção que fez ali acima, porque estava aqui a tomar notas, mas vou tentar. Algumas citações. António Costa limitou-se a montar um governo em função das tensões internas do próprio partido e não dos desafios do país, evidenciando a erosão da sua própria autoridade. António Costa e a equipa que o próprio compôs de lapidaram qualquer boa vontade de ter-se existido em relação à sua ação governativa acumulando erros, omissões, controvérsias e demissões. Seja por convicções erradas, por incapacidade política ou desgaste pessoal, estamos diante de um executivo irreformável que projeta a sua inércia e a resignação. Os jovens mais qualificados decidem muitas vezes contra o que desejariam, fazem as malas e emigram para outros países. Na segurança social o Estado tem falhado aos mais desfavorecidos. Na TAP decidiram injustificadamente pôr 3.200 milhões e o recente caso da Secretária de Estado do Tesouro, Alessandra Reis, é apenas o último entre vários limitantes a confirmar uma tendência de degradação das instituições. E penso que estarei mais ou menos a citar partes da sua intervenção, porque estava mesmo a ler a moção de censura que a Iniciativa Liberal apresentou em janeiro ao governo que está em funções. Mas esteja descansado que não lhe vou perguntar porque é que não votaram a favor da nossa moção de censura, também não lhe vou perguntar quando é que apresentam uma, que isso obviamente está no vosso espaço, na vossa liberdade, nos vossos direitos, e vocês é que sabem os vossos timings. Vou perguntar se estão disponíveis para em conjunto com a Iniciativa Liberal fazer rapidamente uma alternativa a este governo. Porque como dizia a nossa moção, como dizia a nossa moção, eu estou a repetir, as pessoas lá em casa estão a ver, eu estou a repetir várias vezes, porque estou a ser interrompido aqui atrás de mim, e portanto irei repetir várias vezes aquilo que for preciso. Não é preciso nenhuma ajuda para fazer uma alternativa a este governo. Basta o PSD e a Iniciativa Liberal, e é essa a pergunta que eu lhe faço. Para quando? Porque como nós dizíamos na moção de censura, cada dia a mais com este governo do Partido Socialista vai ser pior para os portugueses e para Portugal. Muito obrigado.